Cantor Pietro Dias, esposa e filho de 6 anos morrem em acidente de carro O cantor Pietro Dias de apenas 29 anos de idade, a esposa Tayane Silva de 30 anos e o filho do casal de apenas 6 anos morreram na noite deste sábado dia 28 por volta das 21 horas em um acidente em Minas Gerais Eles passavam pelo município de Frutal, no Triângulo Mineiro, quando ocorreu uma batida frontal com um caminhão na BR-364 O corpo de bombeiros da cidade informou que no momento da chegada da equipe de salvamento, o cantor estava preso às ferragens da picape e já sem vida, já a esposa e o filho dele chegaram a ser socorridos por uma ambulância, mas morreram em seguida Ainda conforme o corpo de bombeiros, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais compareceu ao local e vai investigar as causas e a dinâmica do acidente O sepultamento da família está previsto para as 19 horas deste domingo no cemitério municipal de Frutal Lamentamos aí, portanto, a morte do cantor Pietro Dias, a esposa e o filho de 6 anos na noite deste sábado em Frutal, Minas Gerais Obrigado por assistir Obrigado.